Olá pessoal, Chiquinha na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece com a Santíssima Trindade, assessora junto ao apoio de vocês, sem vocês, tanto conosco, não dá. A você que chega, seja muito bem-vindo, você que permanece também, por favor, compartilhe os vídeos para quem precisa. Seguindo a ficha anterior, o mesmo lado que continua, boa tarde. Lembrando a todos, não teremos missa domingo, no domingo, no caso, estornou, olha só, nesse final de semana, nossa missa será amanhã às 15 horas, postada até então, SMS, sempre para quem não sabe o que é dizer, salve Maria. Alexandre, três mensagens e texto no grupo do WhatsApp, missa de Renteira Recados, na sexta-feira, 27 de setembro, 24, desde o meio-dia e 55 minutos. Não tem da tarde, porém, o indica, olha só. Eu corrigi, teve, enfim, meu comentário deve ser exclusivo, o endereço da paróquia é nossa história de Lourdes, é o Val-Major Claudiano, 1478 Centro-Franca, no prédio do Antigo Nesp. É a tradição levada a sério. Na bota, uou!